Opa! Que legal gente! Estamos chegando! Isso mesmo! Chama todo mundo, diz que o DJ Dinho já tá na área Essa live legal que é uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Salve, salve todos vocês! Estamos aqui Eu sou o DJ Dinho, você daí, eu daqui Então vamos juntos numa só emoção DJ Dinho, sobe o som, let's go, meu DJ Tchau comigo então! Sente o clima! Opa! Som legal pra gente curtir, pra você dançar! Tava louco pra te ver, menina, que bom que cê chegou Sem você eu fico louco de saudade sem teu amor No Tupinambá, a origem Essa história linda sempre quero viver É lembrar momentos inesquecíveis Com o Tupinambá e junto com você A sua flecha foi certeira, me acertou no peito Apaixonado estou e agora não tem jeito Tô no Tupinambá agarradinho com você Dançando no salão até o final de amanhã ser Vamos nessa, Tupinambá A origem, como ele nunca se viu DJs na turdinha e tônio DJ Américo no vídeo mais bonito do Brasil DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará O Dan Beckman Tava louco pra te ver, menina, que bom que cê chegou Sem você eu fico louco de saudade sem teu amor No Tupinambá, a origem Essa história linda sempre quero viver É lembrar momentos inesquecíveis Com o Tupinambá e junto com você A sua flecha foi certeira, me acertou no peito Apaixonado estou e agora não tem jeito Tô no Tupinambá agarradinho com você Vem pro Tupinambá fazer o tempo A origem A origem Como ele nunca se viu DJs na turdinha e tônio DJ Américo no vídeo mais bonito do Brasil Tô no Tupinambá A origem Como ele nunca se viu DJs na turdinha e tônio DJ Américo no vídeo mais bonito do Brasil Vamos lá então Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Tchau amor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Bora lá Olha o bregão, olha o bregaço Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A luz já molha meu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Da lua cheia Da lua cheia Olha o bregão, bregaço Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A luz já molha meu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Mais uma Sente o clima Sente o som Não sei quanto tempo Ficaria entendido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, já te amei E parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos a chorar Só queri olhar você Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Tô caidão Tô caidão Tô caidão Amor, amor Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me vai chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Não Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não Não vou te perder Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar telegrama Não faz eu sofrer assim Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar telegrama Não faz eu sofrer assim Pega o meu violão Boto no meu carro E vou pro interior A estrada tá tão deserta Uma coisa certa Vou ver meu amor A lua ficou bonita Tá me esperando Pra não me encantar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar o calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar o calor Sou o comerciante do amor Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu Que diabos de amor É esse que eu arranjei E não vai Mais uma Sente o clima do bregaço Vem pra festa Vem curtir Vem dançar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoelho, roubendo o encheiro, remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Iguamá Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá Música Sou canoelho, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoelho, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoelho, roubendo o encheiro, remando sem parar Sou canoelho, roubendo o encheiro, remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Música Como é lindo o seu corpo nu É todo lindo de norte a sul Música Tua boca tem sabor de mel Música Tua pele, pedaço de céu Música 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 Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Música Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar, seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Música 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 Eu vou roubar, eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir em paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor Eu não quero a liberdade não, meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha pensão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor Vamos lá Olha o bregaço Esse meu brega eu vou cantar, vem aprender, vem a dançar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Esse meu brega eu vou cantar, vem aprender, vem a dançar Eu vou te ensinar Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Não todo brega comigo É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Todo mundo girando com o que? É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais A galera do brega tirando comigo Tirou, não para mais Agora todas as meninas tirando Tirou, não para mais O pessoal da mesa, vamos levantar e tirando Tirou, não para mais Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada A minha paixão Mas sorriu Mas sorriu A minha paixão Mas sorriu A minha paixão Mas sorriu Educada e gostosa Procura uma menina Bonita e carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa Pra ficar Só pra ficar Amor Comigo assim Carinho Juro não vai faltar Só pra ficar Amor Comigo assim Carinho Juro não vai faltar Vai se rolar Se rolar Um papo mais sério Eu não vou esconder Que o nosso amor Pra ser sincero Tem que ser Sem lado registrado Avaliado Rotulado Carimbado Se quiser Se quiser me amar Sem lado registrado Avaliado Rotulado Carimbado Se quiser Se quiser me amar 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 Procura uma menina Bonita e carinhosa Carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa Pra ficar Só pra ficar Amor Comigo assim Carinho Juro não vai faltar Só pra ficar Amor Comigo assim Carinho Juro não vai faltar Vai se rolar Se rolar Um papo mais sério Eu não vou esconder Que o nosso amor Pra ser sincero Tem que ser Sem lado registrado Avaliado Rotulado Carimbado Se quiser Se quiser me amar Sem lado registrado Avaliado Rotulado Carimbado Se quiser Se quiser me amar 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 Vamos, meu tadinho Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Alô, tribo! Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rao natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Macho 3 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 E você é assim só mal e sim Não pode te curtir Macho 3 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 E você é assim só mal e sim Não pode te curtir Mas um dia vai mudar Macho 3 Nem pensar eu vou até me divertir Te levar pra passear Talvez cansar Macho 3 Macho 4 Macho 1 Macho 1 Macho 2 Macho 1 Macho 1 Macho 2 Macho 1 Macho 1 Macho 2 Macho 2 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 Macho 2 E você é assim só mal e sim Não pode te curtir Macho 2 Macho 2 Macho 2 Não deixa de tocar, não chega nem perto de mim Mas quando, se você é assim, sou mal e sem, não pode te curtir Mas um dia vai mudar, mas cremo, nem pensar, eu vou até me divertir Te levar pra passear, talvez trançar, mas cremo Mas quando Mas cremo Não deixa de tocar, não chega nem perto de mim Mas quando Se você é assim, sou mal e sem, não pode te curtir Mas um dia vai mudar, mas cremo, nem pensar, eu vou até me divertir Te levar pra cá, esprega, esprega, que se é bregu Esprega, esprega, esprega a mão no bregu Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar Vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar Vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega morno bregue Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega morno bregue Vem nini, vem, esfrega aqui no papai Até ficar bem nini, vai Todo mundo mexendo E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar Bonitinho com pintaculha, vai E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Ela se deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Ela se deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega muito bregue Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz delirar Quando a gente beija não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beijar Que beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom Tem gosto de pera, uva e maçã Tem até gostinho de hotelão Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Disse que meu beijo tem gosto de amor Beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom Beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom Beijo bom, bom O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz delirar Quando a gente beija não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando, quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando, rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beijar Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Também eu quero só você, curtindo o som do tremendão Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração Meu bem eu quero só você, curtindo o som do tremendão Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração Ouça essa canção, que agora vai tocar Vou viajar no som do tremendão Tupinambá Toninho da tona com emoção, fazendo a alegria do povão Porque o Tupinambá é o melhor som do Guará É um sol de som É um sol de som É o tremendão Tupinambá Valeu rapaziada, um grande abraço do DJ Dinho Essa live teve a realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Estamos aqui Obrigado gente, valeu Grande abraço A gente se encontra Um abraço do DJ Dinho Fui DJ Dinho A gente se encontra 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 A gente se encontra